Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo estarei mostrando o valor e a quantidade de corrente dessa moedinha rara de 5 centavos do ano de 1999. Essa moeda está raríssima, não aparece mais no comércio, desapareceu por completo. É uma moeda que aumenta a cada catálogo, a cada ano, cada vez ela fica mais difícil. E quem tiver essa moedinha aí, vai se dar bem, que essa moeda, o valor dela está aumentando a cada ano que passa. E eu vou mostrar aqui somente ela no catálogo atualizado, o valor dela, tanto o MVC como o Soberba e também em Flor de Cunho. Por isso que eu falo, esse ano saiu aquela moedinha de 5 centavos, quer dizer, o ano passado 2019, com aquela letra A feita na Holanda. Então, quem tiver essa moeda novinha, embrulha numa fanela, guarda ou no papel toalha, deixa ela guardadinha que daqui a alguns anos ela vai valer dinheiro, vai valer muito. Essa moedinha aqui de 99 também, nesse ano ela não valia nada, em 2000 ela não valia quase nada. Com o tempo vai se descobrindo que a moeda é rara, que ela foi feita em baixa conhagem. Ela teve uma coisa de apenas 11 milhões de moedas, então 11 milhões é muito pouco a nível de Brasil. Fora as que foram jogadas fora, porque essa moeda de 5 centavos, hoje ela quase não circula mais, mas você de vez em quando via essa moeda pelo chão, o nego chutava, jogava no ralo, e muita gente não se deu conta que estava de repente chutando uma moeda de 1999, que hoje ela valeria isso que está valendo, ok? Estarei mostrando no catálogo aqui, e lembrando que no final do vídeo tem mais uma surpresa, eu vou mostrar a primeira moeda de 5 centavos, tá? A primeira moeda de 5 centavos do Brasil, e tem moeda invertida nesse meio, tá? Estarei mostrando a moeda de 5 centavos aí, me aguarde, vamos comigo, vamos para o catálogo agora que eu vou mostrar os valores. Antes, queria pedir para vocês aí uma ajuda, um likezinho, um joinha, para ajudar o amigo que quer manter esse trabalho, que isso aí fortalece o meu canal junto com o YouTube, tá? E você que não se inscreveu, se inscreve no canal, vale a pena se inscrever, o canal está crescendo rápido, passei dos 56 mil, estamos na contagem regressiva para os 60 mil, já está começando aí se separar, acho que talvez daqui a duas semanas eu já vou estar com os seis brindes prontos, estão faltando algumas moedas que eu gosto de fazer joguinhos, está faltando uma ou outra para encaixar, mas logo que estiver encaixado eu vou começar a mostrar os seis jogos de moedas que eu vou presentear na marca de 60 mil inscritos. Então vamos para o catálogo, essa moedinha aqui é do Tiradentes, tá? Moedinha do Tiradentes, mostrando aqui, que às vezes eu não mostrei, você não mostrou o outro lado da moeda, então mostrando aqui que é do Tiradentes, mas a gente não sabe que a moedinha de 5 centavos é do Tiradentes, borda lisa, está vendo? Então vamos lá para o catálogo, então está aqui a moedinha de 99, está até aparecendo a de 98, a quantidade de cunhagem dela, apenas 11 milhões, 264 mil, a de 98, 116 milhões, aparecem outras aqui, 400 milhões, 550, agora 11 milhões, por isso o valor dela, 30 reais de uma MBC, claro que ninguém vai vender, isso é valor de catálogo, claro que ninguém vai vender uma moeda dessa por menos de 50 reais, tá? 100 reais, uma soberba, e 400 reais, uma flor de cunho, ninguém vai vender uma flor de cunho por menos de 500 reais, certo pessoal? Então vamos para a moedinha surpresa de 5 centavos, a primeira do Brasil. Então essa aqui é a primeira moedinha de 5 centavos do Brasil, tá? Essa de 67, tem asterisco porque ela é mais grossa do que a de 69, a de menos cunhagem é de 75, então ela foi com a de 67, pulou para 69, depois para 75, a de 75 é mais baixa cunhagem, já vale 30, 45, 60. E preste atenção nas moedas de 1969, que tem moeda com problema, vou mostrar no outro catálogo, de 69 ao reverso ou horizontal, vale 50, 80 e 100 reais, a de 69, 1969. Então pessoal, estamos aqui para finalizar o vídeo, obrigado a todos pela atenção dispensada, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vamos aproveitar tudo o que a vida nos oferece, todas as oportunidades, por mais adversas que possam parecer determinadas situações, cada um deve fazer a parte que lhe cabe, tenho certeza de que sempre valerá mais apenas, mais apenas acender rumo à vela do que amaldiçoar a escuridão. Fui! 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 Fui!